A crise econômica fez com que o gaúcho consumisse menos carne bovina em 2016. Isso de acordo com o Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados. E com a venda em queda, a solução para o produtor é exportação do produto. O Rio Grande do Sul continua consumindo mais carne que o restante do Brasil. Mas mesmo aqui na terra do churrasco, o consumo vem diminuindo. O Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados estima que no ano passado houve uma redução entre 15% e 20% no consumo de carne. O setor até aumentou o abate de gado, mas o consumidor não está comprando o produto. O alto preço dos cortes de carne, aliado à falta de dinheiro no bolso, força o consumidor a improvisar. Compro de segunda, né? E compro menos também, né? Pra mim sempre foi a carne de segunda. Sempre. O presidente do Sindicato da Indústria de Carnes e Derivados admite que o preço está elevado para o consumidor médio. E diz que em 2017 as perspectivas não são boas. A carne bovina está sendo considerada um luxo hoje. Não devia ser. É um consumo básico do gaúcho de comer carne bovina. Mas hoje sim, ela está um preço um pouco salgado para as condições atuais do povo gaúcho. Nós tínhamos um consumo médio por habitante ano de 36 quilos. Hoje está em 30. O Rio Grande do Sul consumia entre 42 e 45. Eu acho que nós estamos na casa dos 34 a 36 quilos. Caiu bastante isso aí. Com a queda no consumo interno, os produtores acabam exportando. Daniela Guimarães, economista da Farsul, diz que a conjuntura econômica força o produtor a encontrar outros mercados. Já que o mercado interno está retraído, ele acaba tentando buscar outros mercados e tentando exportar o produto. Acaba tentando se adaptar e buscar alternativas. O produtor tem tentado driblar essa situação. Infelizmente, essa é a conjuntura. Segundo dados da Farsul, no final do ano passado, houve queda do preço da carne. Mas para quem enfrenta o açougue todo dia, a conta não fecha. O preço que está alto, a carne está cara, está tudo difícil. Tchau, tchau.